É a última cozinha assim. Com a nossa vontade, não vamos parar. Vamos, vamos te cozinhar com o Flamengo. O que é com o Flamengo? Mangata cozinha. Mangata no bacão. Mangata para se encontrar. Vamos fazer tudo para cozinhar. Tem um brilho. Quase aquele que não tinha achado que estava. Limpa mesmo. O que usamos? Abre a gilhera. O que eu vou fazer com o Flamengo? Abre o Flamengo. Carne, peixe e hortelizade. Hortelizade? A outra coisa que eu usei mesmo. O que eu usei? Abre o Flamengo. Fique o Flamengo. Fique o Flamengo. Ok. Que pano? Pai quer dizer que precisa fazer o pote para quem é uma bota? Você até lembra? Se tempos atrás eu vou montar um comigo, segurando, sofre paz ao pouco. Não, esse é porque o pote de bote é mais de máximo. O que é que tem aqui? Meu pai, o pote deixa a lhe chame, o pote é muito chame. O pote deixa a lhe chame, pera aí, cuida a lhe chame. Por que fazer compras, então? Vamos ainda fazer compras. Olha aí, quer dizer que você poteça, poteça um salário para gastar dinheiro, muito, não é chame? Lembre-se a SIM que o Brasil está sendo 2 empresas que tem mais baratas. Você tem que ir a comprar uma coisa lá, não é? É... O que a gente comprou isso? Não, mas a gente entende, a música que é mais barata. É mais barato, não é? Por que eu ia pagar o marido? Ela sentou dinheiro. Olha, você é viciado. Não, vamos ganhar dinheiro em uma pessoa, não é bem, nem bebê elas, eu não consigo um vício um trava-se é o que a sua vida é que a sua coidinha ele tem um viciado na compra você viciado ok a gente vai fazer o dinheiro básico bonita chique que tá recebendo investimento e dinheiro se não quer botar um dinheiro até que elas não tem que tá compreendem mas tem que ter gastos muito mais caro zara não tem câmera não tem um puro e outro a gente mostrou a minha filha não tem as contas ok xin da xin da xin da musu a o começamento você vai fazer o que vai fazer? Boa, você vai fazer o que vai fazer? Boa, você vai fazer o que vai fazer? Você vai fazer o que vai fazer? Fica com aquele que vai fazer na xeim, tá bom, tá bom... Tá bom... Vamos... Se não me encher, não... Panelas aqui, asias aqui, tá bom... Como é que eu vou cozinhar agora? Só para enrazar... Xeim! E na sala de vingança? Ele é puxante... Não tá por nada, você é fixe? Não, você tem, você? Não, mas você tá fixe! Puta a pôr nele, caro! Caro, é que ele fica gastando, Não nos visam por conta a xeim! Tá xentado, tá superou! Que é livre e fácil, que ele fica cansado! Quero ficar cansado! Guarde, eu vou botar para a vingança, hein? Guarde, eu vou botar para a vingança! Quero ter o coragem de vingar nele! Põe xentado, urangura, plástico! Passeu com o cabra! Passeu com o cabra! Passeu com o cabra! Hoje, eu ensino a xeim! Esse tamanho da comida! Barato, rápido! Amor, vem porra! Olha, eu nunca comi nem a boca, eu tô comendo! Tô comendo a unha! Opa, meu pai me pediu a tiginha! Nossa senhora, bom convite! Deu isso a vontade, não tá bem! Deu isso a gente tá com o seu pensionário, porque eu tô convidando pra ir no bar jantar, pra ir no bar monstro, não vai ficar com o cabra também! Agora, não tá fácil, tá aceito, tá com o invite! Amor, Deus, piscou! Mas eu não queria uma mulher vazofa, bonita, chique! Mas eu tenho que tá tirando dinheiro! Vou botar suco! Só que a comida na gelera, a comida na prática, eu tenho que tá pôr pra dinheiro! Sim, mas a alimentação tem que tá! Inviste na marketing pessoal aí, porque eu sei! Ah, a marketing pessoal podia tomar? Claro, a primeira aparência, a primeira aparência é boa! Um preto vestido com algum preto, não é? Olha, a mim tem um camisão de casa, dois camisão de casa! Não, não é porco! Porco não! A gente tem um pacião de casa, dois caminhos de casa... A gente tem que comprar uma camisa na gelera, uma camisão de casa, um camisão que você achou! É um camisão de casa! Eu sei! É um remédio, mas eu acho que eu comprei! Eles liram de dinheiro aqui para o chá Simpa mãe, eu vou crer para ficar mandando um chá e depois o povo fala assim Ah, eu vou ficar pequena, eu vou ficar em uma basofa, né? Eu não vou fazer uma coisa, deixando com os meus investimentos com as minhas marcas, tudo isso aí Sim, eu vou crer, o problema é teu Eu sei que eu vou fazer uma coisa Não, 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 não Não, 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 não. A gente torre uma comida para cuidar Para cuidar dele, para comer seu lado willinha Nós somos pessoas, vamos comer um dos bạn Eu posso conseguir ir arrumar muito mesmo Eu estou falando? Fresh Sim A turnedção A tut 2022 Dimensions Baby, baby, ha, 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 baby